E só, e só, e... E só, e só, e só, e só. E só, e só, e só. E só, e só, e só. E só, e só. E só. E só, e só. 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 Mãe de Jesus 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 Obrigado. 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 Viva a Nossa Senhora da Conceição! Viva! 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 Gradativamente no templo de Deus. Entrando pelas laterais. Está mais certo. Está mais certo. Está mais certo. Está mais certo. Vocês, enquanto fiéis, sentarem. Por favor, se sentem onde estiver as figuras. Observem nos bancos as figuras. Se tiver uma figura, se senta uma pessoa no banco. Se tiver duas figuras, se sentam duas pessoas no banco. Vamos se distribuir, porque aqui do lado tem... Está faltando gente se sentar. Por favor, durante toda a celebração, mantenham o uso de máscaras. As pessoas que não entraram e que estão do lado de fora, não se preocupem porque serão disponibilizadas cadeiras para que todos se assentem. Onde tiver as figuras do brasão da paróquia, por favor, se sentem para mantermos o bom distanciamento social. No momento das ofertas, não precisam sair de seus lugares para ofertar, porque o pessoal da acolhida irão até vocês para coletar as ofertas. Durante a comunhão, também não precisam saírem de seus lugares, porque o padre e o ministro irão até você para dar a comunhão. Caso queira comungar, fica de pé e com as mãos postas para receber nosso Senhor. Retornando novamente, as pessoas que estiverem fora do brasão, por favor, se sentem nas figuras, porque estamos com a quantidade contada de pessoas. Caso não dê, lá fora serão distribuídas cadeiras para que todos fiquem sentados da maneira correta. Onde tiver as seguras, mantenham-se distanciados. Tudo isso é feito de uma maneira para que todos fiquem bem. Isso são ordens diocesanas e da vigilância sanitária. Intenções da Santa Missa Pelas almas de Luiz Bernardo da Silva José Florencio do Nascimento Josefa da Conceição Damiana Florencio Ana Talines Leal de Lima Adalberto Leite Tavares Paulo de Itaço Gomes Pedro Ferreira de Lima Maria Cordeiro do Nascimento Maria de Lourdes de Lima José Gerson de Lima José Pedro da Silva João Martins Leal Júlia Maria da Conceição Maria Júlia da Conceição Vicente Rodrigues Fabiano Bezerra Monteiro Dona Bezerra Elias Luiz de França José Irapuan Tavares Antenor Martins de Moraes Maria Jovina de Moraes José Aérez José Vidal da Luz Francisco Xavier de Melo Francisco Sebastião dos Santos Lolo Maria Lúcia Sampaio Vieira Querubina Bento Vieira Joaquim Miguel Vieira Pedro Galvão e Santa Galvão Adão Ferreira da Silva Doralice Argina da Conceição Joaquim Tomás de Araújo Cícero José dos Santos Maria Antônio Inácio de Jesus José Inácio Pereira Antônio Leal Neto Raimunda Maria da Silva Vicente Juarez Campos Maria Generosa Evangelista Leandro Antônio Berto Luiz Joaquim da Silva Maria Bolar da Silva Francisco Nogueira da Silva Maria Osita de Souza Adelânia Sofia João Isidório do Nascimento E todas as almas E todas as almas E todas as almas E todas as almas Amém. 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 Amor, Senhor dos Céus, que as nuvens voam ao Salvador. Amor, Senhor dos Céus, que as nuvens voam ao Salvador. Amor, Senhor dos Céus, que as nuvens voam ao Salvador. Amados à comunhão com Jesus, iniciamos a caminhada em preparação ao Natal. Somos convidados a nos deixarmos moldar por Deus, como barro nas mãos do oleiro. E permanecemos acordados e atentos, pois Ele vem nos visitar. Abramos a mente e o coração para acolher a graça e a paz que vem da parte do Pai, o qual quer iluminar a sua face sobre a terra. Verde significa a esperança da humanidade para acolher o Cristo que vem no Natal. Amor, Senhor dos Céus, que as nuvens voam ao Salvador. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Amor, Senhor dos Céus, que as nuvens voam ao Salvador. Amor, Senhor dos Céus, que as nuvens voam ao Salvador. Porque nós somos vosso povo Que bem perde vosso perdão Cristo, esteja em piedade E perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Porque nós somos vosso povo Que bem perde vosso perdão Senhor, esteja em piedade E perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Porque nós somos vosso povo Que bem perde vosso perdão Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados Conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Conceder a vossos fiéis O ardente desejo Que possui o reino celeste Para que, acorrendo com as nossas boas obras Ao encontro do Cristo que vem Sejamos reunidos à sua direita Na comunidade dos justos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Senhor, tu és o nosso Pai Nosso Redentor Eterno é o teu nome Como nos deixastes andar longe de teus caminhos E endurecestes nossos corações Para não termos o teu temor Por amor dos teus servos Das tribos de tua herança Volta atrás Ah, se rompesses os céus e descesses As montanhas se desmanchariam diante de ti Descestes, pois E as montanhas se derreteram diante de ti Nunca se ouviu dizer Nem chegou aos ouvidos de ninguém Jamais olhos viram Que um Deus, exceto tu Tenham feito tanto pelos que nele esperam Vens ao encontro de quem pratica a justiça Com alegria De quem se lembra de ti em teus caminhos Tu te irritaste Porque nós pecamos É nos caminhos de outrora Que seremos salvos Todos nós nos tornamos imundície E todas as nossas boas obras São como um pano sujo São como um pano sujo Murchamos todos como folhas E nossas maldades Empurram-nos como o vento Não há quem invoque o teu nome Quem se levante para encontrar-se contigo Escondeste de nós tua face Que nos entregaste a mercer de nossa maldade Assim mesmo, Senhor Tu és nosso Pai Nós somos barro Tu nosso oleiro E nós todos obra de tuas mãos Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Palavra do Senhor Convertei-nos para que estejamos salvos Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que soube os querubins Os assistis Apareceste eu de glória e esplendor Despertai vosso poder Ó nosso Deus Vinde logo nos trazer a salvação Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que estejamos salvos Voltai-vos para nós Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e é o rebento que firmastes Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que estejamos salvos Pousai a mão por sobre os vossos prodígios O Filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos Senhor Deus Dá-vos vida e louvaremos vosso nome Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que estejamos salvos Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Irmãos, para vós graça e paz Da parte de Deus, nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Dou graças a Deus Sempre a vosso respeito Por causa da graça Que Deus vos concedeu em Cristo Jesus Nele fostes enriquecidos em tudo Em toda palavra e em todo conhecimento À medida que o testemunho sobre Cristo Se confirmou entre vós Assim, não tendes falta de nenhum dom Vós que aguardais a revelação do Senhor Nosso Jesus Cristo É Ele também que vos dará perseverança Em vosso procedimento irrepreensível Até o fim Até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo Deus é fiel Por Ele foste chamados A comunhão com Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem mostrar-nos, ó Senhor Vem mostrar-nos, ó Senhor Tua grande compaixão Tua grande compaixão Tua grande compaixão Dá-nos Tua salvação Dá-nos Tua salvação Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo o Marco Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Cuidado, fiquem atentos Porque não sabeis quando chegará o momento É como o homem que ao partir para o estrangeiro Deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados Distribuindo a cada um sua tarefa Mandou o porteiro ficar vigiando Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer Para que não suceda que vim de repente Ele vos encontre dormindo O que vos digo a todos O que vos digo, digo a todos A cada ano Santa Igreja nos enriquece Com esse retiro Que antecede o tempo do Natal Para que nós No recolhimento da oração Para que nós Nos Despedindo, né? De nossas más ações Possamos voltar Unicamente Para Cristo O verdadeiro pré-exépio Não são tantos Esses pré-exépios das praças É mesmo das igrejas Que ajudam Mas Eles sabem que são Figurativos Figurativos Mas O verdadeiro pré-exépio É o nosso interior É o nosso coração Meus irmãos Podemos ver Que mundo Nós vivemos E o que Que esse mundo Que nós vivemos Está oferecendo Para acolher Jesus Cristo Jesus Cristo Vai encontrar Um mundo Onde o homem Quer ser a medida De tudo O pecado É sempre o de Adão A soberba A soberba É o mundo É o mundo Onde os homens Querem ser a medida De tudo O mundo Que não tem lugar Para Deus Porque O lugar É o coração E esse coração É tão distraído É tão iludido É tão impressionado Com as coisas Do mundo Que o homem Se acha Ele é quem Define tudo Não precisa De Deus O que nós estamos Vendo Nesse processo De globalização Que vocês Vem falar A globalização É essa Unificação Quando o homem Quem dita O que é Para a gente fazer A lei A lei de Deus Até Acho que Atrapalha É o mundo Onde precisa Tirar o evangelho Da linha Esse é o mundo Que nós vivemos Não tem lugar Para Cristo Nós cristãos Devemos Resistir A essa cultura Do ateísmo É um ateísmo Prático É uma cultura Donde o dinheiro É quem manda É uma cultura Que o poder É quem manda Os homens São quem Decidem O modo De viver De ser Eles É quem Ditam E às vezes Até aparece Como uma cultura Da fraternidade Uma cultura Da unidade Uma cultura Da irmandade Mas isso aí É uma Cultura É uma Ditadura Uma ditadura De valores Que derrubam Os nossos Derrubam Os valores Da família Os valores Do cristianismo Que é o perdão A abertura Para Deus A graça Todos esses valores São relativizados A cultura Do relativismo Tudo é Relativo Não tem O absoluto De Deus O absoluto É Deus Então ele relativiza E o O homem É quem É o relativo Ele se Autoabsolutiza Autoreferência Essa inversão De valores Com a corrida Para o poder Com a corrida Para o ter Com a ganância E com o excesso De liberdade A ponto Do homem dizer Eu é quem sou A medida Eu é quem sou A lei Para que Deus Para que Evangelho Para que doutrina Da igreja Então esse é o mundo Que nós estamos Assistindo Cada dia Se despedindo Do cristianismo Para abraçar Uma cultura Pagã E a gente Sem perceber Estamos sendo tomados Por essa cultura Que não tem lugar Para Jesus Cristo É por isso Que o advento Que eu estou falando Isso Porque o advento É a preparação Do lugar Para Cristo Começando pelo Nosso coração Para que o mundo Para que o mundo Possa respirar Eu Do que a verdade Falta a luz Do Espírito Santo Vamos pedir Que essa luz Que é Cristo Ilumine os corações Para que o mundo Possa ter lugar Para Jesus Cristo Natal Virou comércio A Páscoa Que vale É ovo de Páscoa Vale mais Páscoa Natal É Papai Noel Menino Deus Não vale Não vai substituindo Os verdadeiros valores Por esses que são Falsos Nós temos que ter cuidado Em nossas famílias Em nossas casas Para não Perdermos a fé Para não deixar Se apagar As lâmpadas As lamparinas Da fé Que ainda tem E muitos corações Ainda tem Muita gente Que tem fé Graças a Deus Graças a Deus Mas precisa cuidar Dessas pessoas Cuidar dessas pessoas Porque não falta Quem queira enrolar o povo Não falta Quem queira Vender Uma falsa Ideia Uma falsa religião Uma falsa promessa E nós às vezes Ficamos Até omissos Não podemos Ficar Temos que salvar As nossas ovelhas Das mãos Dos falsos Profetas De fé É uma fé Tão intimista Só eu e Deus Um Jesus Cristo Que não tem cruz Um Jesus Cristo Que não tem mãe Um Jesus Cristo Que não nasceu Um Jesus Cristo Diferente Não é um Jesus Cristo Verdadeiro Que a igreja Apresenta Não Tudo isso A gente precisa Ficar atento Mas tem Como eu falei Muitos corações Bem abertos Bem acolhedores Bem acolhedores E desses corações Nosso Senhor Conhece E é lá que Nosso Senhor Vai sentar Fazer o seu trono Entronizar Cristo em nossa casa Em nosso coração Em nossa vida Deixar que ele Domine Que ele Governe Que ele Oriente Que ele Tudo seja Absorvido No coração De Jesus Cristo Então o primeiro Domingo do Advento Já é amanhã Véspera hoje Nós começamos A preparar O mundo A partir De nosso mundo Pequeno Para que Cristo Tenha lugar Para que Cristo Seja entronizado Para que Cristo Reine No coração E na vida É assim O Santo Natal Deus Bem perto de nós Deus tão humano Como nós Um Deus Que não veio Para condenar O mundo Um Deus Que veio Para salvar O mundo É porque As pessoas Se fecham Não é que Nosso Senhor Não queira Nosso Senhor Quer Mas as pessoas São tão orgulhosas Que fecha A porta Para Jesus Nesse Natal Cada um Sua casa Precisa preparar Uma mesinha Bota lá A imagem Do menino Deus Bota lá Uma imagem Nossa Senhora São José Se tiver Faz um cantinho Lá Nem que seja Uma figurinha De papel Faz um cantinho Lá Na casa de vocês Também Para lembrar O Natal O Natal Está muito esquecido O povo do mundo Está se lembrando Muito É de Riqueza É de Coisa Importante Mas Uma importância Que na verdade Não é importante Importante É Cristo O Santo Natal É o tempo De sentir o calor Humano Do menino Deus Em nossos corações E em nossas casas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo De pé A profissão De fé Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador Do Senhor E da Terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre pãos Pilatos Crucificado Morto E sepultado Desde a mansão Dos mortos Recituar Ao terceiro dia Sobre aos céus Está sentadreito Em Deus Pai Todo poderoso Onde há de viajar Jogar os vivos E os mortos No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Que são os pecados Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Elevemos Irmãos Caríssimos A Deus Nossos pedidos E vamos dizer Vinde Salvar-nos Ó Redentor Senhor Vinde Vinde Fortalecer A igreja Contra a sonolência E a indiferencia Para que permaneçam Sempre vigilantes E comprometidas Com vossas Vidas Nós vos rogamos Vinde Salvar-nos Ó Redentor Divino Oleiro Vinde animar Os ministros E agentes E agentes De pastorais Das comunidades Para que cada vez mais Se deixem modelar Pelo vosso Espírito Nós vos rogamos Vinde Salvar-nos Ó Redentor Pastor eterno Vinde Iluminar Todos os cristãos Para que neles Se mantenha Sempre viva A alegria O entusiasmo E a esperança Nós vos rogamos Vinde Salvar-nos Ó Redentor Deus fiel E compassivo Vindo ao encontro De quem Pratica a justiça Percorre Vossos caminhos E trabalha Em favor Do vosso reino Nós vos rogamos Vinde Salvar-nos Ó Redentor Nosso Pai E salvador Vinde Revigorar E encorajar A unidade Nossa comunidade E todas as pessoas Que esperam A visão De vossa face Nós vos rogamos Vinde Salvar-nos Ó Redentor Senhor Senhor Deus Concedem-nos Está aberto Para Concedem-nos A novidade Da vossa vinda Conservai-nos Sempre vigilantes E despertos Por Cristo Senhor Amém Para quem Não Estava acostumado A coleta É feita no lugar Ninguém sai do canto Não Nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar A chuva Molhou a terra O homem Plantou o grão A planta Deu fró E frutos Do trigo Se fez o pão Nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar O homem O homem plantou O homem plantou Videiras Cercou-as Com seu carinho Da vinho Plantou a uva Da uva Se fez o vinho A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar Os frutos da nossa terra E as frutas Dos filhos teus Terão pela tua graça Pão vivo Que vem dos céus A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar Nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar Recebe Pai Nossas vidas Unidas ao pão e fim E vem conduzir E vem conduzir teu povo Guiando No teu caminho A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar A nossa oferta Apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar Orar irmãos Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Recebei Ó Deus Estas oferendas Que escolhemos Entre os dons Que nos destes E o alimento Que hoje Concedês A nossa devoção Torne-se Prêmio Da redenção Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo O Senhor Nosso Senhor Revestido Da nossa fragilidade Ele veio a primeira vez Para realizar Seu eterno plano De amor E abrir-nos O caminho Da salvação E vestido De sua glória Ele virá Uma segunda vez Para concedermos Em plenitude Os bens prometidos Que hoje Vigilantes Esperamos Por essa razão Agora e sempre Damos-nos aos anjos A todos os santos Dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do universo Céu e a terra Mão a vossa glória Osana nas alturas O nome do Senhor Osana nas alturas A verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estas Ofereis Derramando sobre elas Vosso Espírito Vinde que se torne Para nós O corpo E o São Jesus Cristo vosso Filho Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando Livremente a paixão Ele tomou o pão Graças E o partiu Eu Seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É O meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou cálice Se em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebe Este é o cálice Do meu sangue Sangue da nova E eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé O senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Ó pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos Agradecemos Porque nos Tornaste dignos Será que na vossa Presença E vos Ére Receber Ao senhor A nossa Oferta E nós Vos Suplicamos Que participando Corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só Corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Nosso Bispo Gilberto E todos os ministros Do vosso povo Trai-vos também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos os que Para tiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tendo piedade Todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna A Virgem Maria Mãe de Deus Por São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eventos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos Com amor E confiança A oração Que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos Sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vossa é o reino Poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz E vos domina A paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que no meu Vossa igreja Da-lhe Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós sois Deus O Pai E o Espírito Santo Amém A paz E o Senhor Esteja Sempre com vós O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo O Senhor O Senhor O Senhor dará A sua bênção E nossa terra O seu fruto Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Não sou digno De quem entrei Em minha morada Mas te sei uma palavra O corpo de Cristo E guarde para a vida eterna Amém Lembrando a todos Que a comunhão Quem for comungar Fique de pé Aqueles que não forem comungar Permaneçam sentados E irá passar um equipe Passando algo Nas mãos Das pessoas Que foram comungar Minha alma da glória O Senhor Meu coração bate alegre Feliz Olhou para mim Com tanto amor Que me escolheu Me elegeu E me quis E de hoje em diante Eu já posso prever Todos os povos Vão me bem dizer O poderoso Lembrou-se de mim Santo é seu nome Sem fim O povo dá glórias Ao Senhor Seu coração bate alegre Feliz Maria Maria Carrega O Salvador Porque Deus Pai Sempre Com o que diz E quando os povos Aceitam a lei Passa de pai Para filho Seus nós Das gerações Ele é baixo Que ele tem Ele é Deus Pai Ele é bom Minha alma da glória Ao Senhor Meu coração bate alegre Feliz Olhou para mim Com tanto amor Ele me escolheu Ele me elegeu E me quis O orgulhoso Ele sabe dobrar O poderoso Ele sabe enfrentar O pobrezinho Ele defenderá Não nos abandonará O povo dá glórias Ao Senhor Seu coração bate alegre Feliz Maria Carrega O Salvador Porque Deus Pai Sempre Cumpre o que diz Quem tem demais Qualquer dia Vai ver O que é ter fome E não ter pra comer Quem passa fome Comida terá Eis que a justiça virá Minha alma da glórias Minha alma da glórias Ao Senhor Meu coração bate alegre E feliz Meu povo já sente o seu amor Ele promete Ele cumpre o que diz Aos nossos pais Ele nos viajou Ele é fiel E jamais enganou Estamos perto Da era do amor Bendito seja o Senhor Amém 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 Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios Fazer que ele nos ajude a amar desde agora o que é do céu E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam Por Cristo nosso Senhor Amém Um minutinho Primeiramente, fico feliz em ver pela primeira vez Depois que entrou a pandemia Todos os representantes de capelas Numa mesma celebração Faltaram alguns, né, mais bons Com razão, né, mas, de modo geral, né Compareceu Então, a gente fica tão feliz em poder ver esses rostos Agora, não separadamente, mas agora Todos os rostos que representam cada comunidade rural Na paróquia Com o hasteamento das bandeiras Ainda que pacato, né Mas que é uma representação das comunidades E eu fico feliz E agradeço muito vocês terem vindo de sítios até mais distante, né Para representar o sítio Outra coisa que eu quero dizer a vocês Também, a matriz é o prédio, né O templo Passou esses tempos de restauração, recuperação da igreja Levou esse tempo de julho, né Partiu Agosto, setembro, outubro, né Partiu outubro, né Parte de novembro Todo esse trabalho da igreja Que não está ainda bem concluído Vocês estão vendo, ainda tem coisa para Já tem acabamentos, né Para serem feitos Acabamentos para serem feitos Além do cima do couro Para terminar Nossas cabeças Nossas colunas, né Tem que marmorizar Essas colunas ainda Fazer alguns reparos Que não ficaram Bem concluídos Mas foram Trabalhos Que muita gente talvez não perceba Né Primeiramente A gente fez todo o emmaçamento Dessas barras, né Dessas Essas barras Da igreja Tudo emmaçado Depois lá em cima No sótão No sótão No couro Aquela parte ali da frente Lá em cima Tudo dentro é cerâmica Cerâmica grande assim, né Cerâmica antiderrapante Um pouquinho antiderrapante Lá em cima está muito bonito A gente não pode ver Né Ainda Por enquanto ainda Foi feita essa escada ali Para subir para o couro Foi feita ali O lugar onde tem São Bom Jesus dos pastos A senhora das dores Senhor morto Que era espalhado Né Ficaram tudo na capela Assim Desse lado Não foi preciso comprar Mosaico Para estar na frente Essa frente todinha Tem mosaico Porque no que a gente Foi Renovando Foi colocando mosaico Do mesmo Que era Cada um era de um jeito Uns pedaços de mosaico De um jeito De outro Mandou fazer mosaico Para estar Nesses Compartimento Tudinho Da frente Pode ver que o mosaico Foi Mandado fazer Não tem mosaico Para vender Manda fazer É o mosaico Essas portas Foram reabertas Quatro portas Duas desse lado E duas desse outro Os altares Também foram Restaurados Porque eles existiam Né Em tempos De 60 Né Fim Para começo de 70 Eles Foram demolidos Porque entenderam errado Né As reformas Do concílio Ou as pessoas acharem Que estavam Mudando as coisas Aí houve Um tempo Que os altares Foram Né Hoje não é Propriamente altares Né São nichos Para as imagens Que o altar Só tem agora Esse Então ali Os altares Elas foram Para pés de socorro São Vicente Né Que era um deles Né Esses aqui Esses aqui Dos cantos Nossa Senhora Conceição Antiguinha Né Imagem Antiguinha Nossa Senhora Aqui Senhora Santana Que foi um presente Da prefeita de Jati Eu mandei fazer Esse mais Santana De madeira Policromada Lá em Pernambuco Né Santana Nossa Senhora Menina Essa altarzinha aqui Né Foram Essas luzes O filho de Deus Aqui o engenheiro Né Deu essas luzes Todinha Que era tudo Lâmpada velha Ainda daquelas calhas Né A pessoa só Deu as lâmpadas Todinha da igreja Veio gente Pintar esses altares Foi feito por gente daqui Os altares Mas a pintura Foi pessoa Que veio fazer É Toda essa Nós estamos vendo Na igreja Foi Muito bom E o povo Está se sentindo feliz Hoje mesmo Tem um rapaz aqui Que nem daqui ele é Ele é de Pernambuco Lá Pernamirina Lá E Teve um batizado De manhã E ele E se a pessoa Veio Aí disse Ou Estou me sentindo Tão bem Nessa igreja Essa igreja daqui É tão Assim Tem uma paz A gente se sentar E ficar rezando Ele tem vontade de sair E ele não era nem daqui E acho que ele nunca Tinha vindo daqui Então nós Estamos Concluindo Esse movimento E sempre o povo O povo ajuda Nas fechas de mês e de maio Agora Nossa Senhora Aí alguém perguntar Está devendo alguma coisa? Está Está Porque a gente não faz Tudo de uma vez Está Porque a gente Faz com o que a gente tem Mas finalmente Vai Bota isso Bota aquilo Bota uma porta colar Bota isso aqui Aí vai Estendendo É natural A gente faz uma reforma Na casa da gente A gente diz Que vai Rebutar só uma pia Porque a gente já tem Feita a cozinha toda Assim é na igreja A gente vai Vamos botar só uma porta ali Outra com lá Fazer uns altazinhos Pintar Aí no final Não é Do jeito que a gente quer Sempre Melhora Mas aí É isso que eu estou dizendo Então as ofertas Da Nossa Senhora Dando para pagar Essas contas que ela tem Está bom demais Não estou também Explorando não Tem umas camisas Da festa Muito bonitas De vinte e cinco reais E as máscaras Também de cinco reais Conjunto é trinta reais Aí por a secretaria Paroquial Vocês estão lutando Lá fora para vender Então Hoje mesmo Já tem lá fora Na saída É A partir de segunda-feira Oração do Santíssimo A partir das doze horas Todas as doze horas Tem a oração do Santíssimo É Na semana É Para participar das missas Tem que se inscrever Na secretaria Paroquial De oito às doze horas Para aumentar o número Essa semana Sobrou muito lugar Aqui na igreja Né Durante a semana Os lugares não Lugares determinados Não foram preenchidos Espero que Agora essa semana Está a festa O povo Pelo menos Ocupa esses lugares Que Que estão aí Né Para Tem 70 80 Pessoas na igreja Né Se for bem distribuído Não sai fora Do limite Não E também Como no dia oito Era só uma celebração Nove horas da manhã E pronto Né Agora vai ser Três Uma sete Uma nove Nove E uma Cinco da tarde Porque Realmente Eu sei que ainda não dá Para o povo todo Mas De qualquer maneira É A gente pede que as nove horas Seja mais Deixada Por alguma pessoa Que vem de longe Né Tem gente que vem lá Do limite de jardim Né Lá vem gente De cada Então as nove horas Vamos pensar Nas pessoas Que vem de longe E As missas De sete Cinco da tarde Fica para nós mesmos Né Assim Nós que eu digo assim Nós vocês da cidade Que o padre é de todo mundo Mas O O povo da cidade É Tem mais oportunidade De participar da missa Né Então Da oportunidade Para Quem talvez É Tem uma vez por ano Nessa missa E E Quer participar Então Hoje Foi as populares Nós Peregrinamos E amanhã Será as ruas Vereador De Caboclo José Pereira da Silva Rorismídio Francelino Costa Rua Francisco Tavares Rosendo E aquelas residências Que ficam por trás Do estado Mirandão Aquele lado Aculá Região Nós vamos Peregrinar amanhã E depois Nós vamos Também Lançar Um Show De prêmios Que Vou apresentar Né Os dez prêmios Bom Para a gente Também fazer Um sorteio Para melhorar A A renda Da A festa De Nossa Senhora E Todos os dias Meio dia Adoração do Santíssimo De noite Novena A partir de amanhã Tem a novena E missa Toda noite De pé Para receber a bênção O Senhor esteja convosco Feio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Moderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Ora Na saída Precisa Ter um pouco De paciência Né Para não Glomerar na porta Né Vocês vão saindo Gradativamente E de paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Tchau, tchau.